Boa tarde, gente! Tudo bem? Vou esperar aqui. Hoje a nossa conversa com o professor Marcelo Busato, Marcelo Eucuri Busato, da Unicamp, e é uma das referências mais consistentes, mais interessantes que eu conheço sobre letramento digital. E tinha um tempo que eu queria convidar o Marcelo e a gente veio nesse turbilhão de coisas aqui do aula aberta. E aí rolou agora, né? O Marcelo tem uma agenda difícil, mas ele topou. Conseguimos essa sexta-feira para bater um papo aqui. Aí ele acabou de entrar, e aí, Marcelo, vou convidar. Então, pessoal, chamem aí os colegas, os amigos, porque teremos um papo bom. Ei, Marcelo, me aceita aí. Ei, Marcelo! E aí, Ana, tudo bem? Tudo bom? Beleza? Desculpa o atraso, mas a gente está sem internet na Unicamp, como não tem ninguém, né? Aham. Só que o ar-condicionado é aqui, a casa está insuportável. Então, aí que eu cheguei e descobri isso aí correndo, né? Mas estamos aí. Aí está calor igual aqui? Aqui está perto dos 40 graus. Aqui também, aqui também. Você consegue ver meu cabelo esvoaçante? Tem um ventilador debaixo da minha mesa. O papo que os alunos têm sido... Você viu promoção de ar-condicionado? É melhor o móvel ou... Os memes e os stickers de WhatsApp também já são, né? Instala um ar-condicionado no grupo. Mas, olha, obrigada por aceitar, viu? Eu sei que sua agenda está complicada, mas você topou esse cafezinho de sexta-feira, né? Obrigado. Eu tenho ouvido falar das coisas que você tem feito, Ana. Todo mundo elogiando e a galera comentando. Você sempre foi essa pessoa de agregar, de fazer acontecer, né? Então, na pandemia, a gente está vendo que estão aflorando as coisas boas e as ruins, né? Ué, pelo menos a gente tenta equilibrar para o lado bom, né? É, e assim, quem tem algum talento para organizar, para fazer, está se destacando. Então, parabéns, é um prazer estar aqui. Tinha um tempo que a gente não conversava. Deixa eu falar um pouquinho de você. Gente, vocês sabem que é um projeto de extensão, aula aberta. A gente não fica aqui fazendo, assim, apresentações altamente acadêmicas. Muita gente que vem aqui já sabe que os professores são especialistas nessa área de tecnologia, educação, escola. E Marcelo, muita gente deve conhecer, porque eu já vi o nome dele num monte de trabalho, né? O Busato, vírgula, M-E-K, costuma ser o Marcelo Busato. Eu conheci ele num congresso, sei lá quantos anos atrás. Eu acho que era um hipertexto, dois mil e alguma coisa. Não lembro se era no Ceará. Eu lembro que a gente estava no Nordeste. Eu já tinha lido um trabalho dele, já tinha gostado da escrita do Marcelo. E aí eu fui assistir alguma apresentação de comunicações e ele estava lá para apresentar o trabalho dele. Eu fiquei, ah, esse é aquele cara. Quando a gente liga a bibliografia com a cara da pessoa, né? E aí eu fui falar, não sei se você lembra disso, mas eu lembro. Fui falar com o Marcelo, olha, já li seu trabalho e tal. E ele fazendo tímido, né? É mesmo. Nossa! Não é fazendo, não é que ninguém lia mesmo. Não é que ninguém lia, é você que pensa. E já tinha a ver com o seu doutorado, eu acho. Se a gente tinha defendido, não lembro. Eu lembro que tinha lá uma conexão com o seu doutorado, que foi uma tese muito bacana nesse assunto do letramento digital e tal. E aí depois o Marcelo foi fazendo mais um milhão de coisas e foi para a Unicamp como professor e tal. Então, hoje você é o coordenador do programa. Hoje eu sou coordenador geral da POS do IEL. E também a gente acumula aqui, né? Os coordenadores de programa, um por vez pega geral porque cortaram o cargo. Sim, aí tem que... É igual síndico. É, igual síndico. Então, aí o Marcelo não podia falar nesse debate. Marcelo, desde abril, um pouco antes, a gente está discutindo com um montão de gente essas questões da pandemia. E aí, quando eu pedi para ele um título, ele veio com o Ciborgue. E aí muita gente ficou intrigadíssima com a história do Ciborgue. Alguém me perguntou assim, quando eu divulguei a sua participação, alguém me perguntou, mas o que ele vai falar de Ciborgue? Eu falei, ó, eu não sei o que ele vai falar exatamente, mas o Marcelo sempre foi um cara da deep tecnologia, assim. É, programação, ele tem uma visão, mas assim. Aí a pessoa, ah, então eu vou assistir. Então, Marcelo, quero que você fique à vontade. Fala para nós suas notas sobre a pandemia e essas questões. E não se preocupe com nada, que eu vou ficar aqui anotando os comentários do pessoal e depois eu te conto o que perguntaram, o que comentaram. Tá. E eu falo uma meia hora, tipo assim. Ah, pode falar à vontade. Meia hora, quarenta minutos. Beleza. Bom, então, vou esperar você dar o ok, aí já está dado. Não, está dado. Não liga que eu vou ficar olhando para baixo, mas é a minha anotação, tá? Eu não consigo me ver, né? Não tem jeito. Mas deve estar tudo certo no quadro. Eu já tinha falado. Tá, pode falar. Então, quando a Ana me chamou, eu estou... Uma das coisas que estava difícil achar uma data para poder sentar e conversar, fazer essas coisas normais de ser humano, né? Uma das coisas que está me apertando é um capítulo que eu estou escrevendo para uma coletânea internacional a convite de uma colega da USP e tal sobre pós-humanismo e educação. E eu tenho tomado notas mesmo. O raio do capítulo está longe de sair. E o prazo já estourou, já pedi, mas sim, porque eu vou tomando notas, tomando notas e não consigo juntar. Então, hoje, eu vou discutir algumas dessas notas e é uma coisa mais informável para eu dividir essas angústias e quem sabe daí saia também alguma ideia para alguém que está interessado nessas coisas, né? Então, eu dos últimos anos, na verdade, eu já trabalho com isso desde 2010, 2011, né? Comecei a trabalhar com plenumatura e tal e com essa ideia dos hibridismos entre humanos e não humanos. Então, na constituição dos letramentos, na constituição dos sujeitos, na constituição das linguagens e conforme a tecnologia vai andando, você começa a ver na constituição das socialidades, na constituição da cognição, eu sempre pensando nessa relação dialógica com as máquinas e isso voltado muitas vezes para a educação porque a gente, na linguística aplicada, é o nosso foco central, né? Mas nem todo mundo sabe o que é pós-humanismo. De uns anos para cá, está explodindo por dois motivos. O primeiro é o Black Mirror, né? Em que a cultura, né? A ficção faz esse papel, né? Quer dizer, todo mundo começou a entender, né? E as coisas já mudaram. O futuro já chegou faz um tempo em que ninguém anunciou, ninguém veio de capa preta, vestido de homem de um milhão de dólares. Mas já virou, já é, né? Eu escrevi um... Escrevi, não. Eu editei um dossiê na Trabalha de Ministro de Capricar em 2019 chamado Pós-Humano é Agora. Já é, né? Mas, então, o que é o pós-humanismo, né? Eu queria explicar isso para quem não entende. O pós-humanismo é um movimento que não é unificado, é uma frente, digamos assim, nas ciências humanas, que começa com as feministas, com os estudos negros, etc., mas também, por outro lado, com a sociologia da ciência e tecnologia, que é o meu caminho ali, que é o meu Arthur e tal. E é uma ideia de que a ideia do humano, do sujeito humano, do humanismo, as ideias humanistas sobre o ser humano não estão funcionando. Primeiro que o... Por vários motivos. Mas o motivo mais simples é o seguinte, nem todo mundo consegue ter acesso aos direitos que a gente diz que são direitos humanos. Então, já começa errado, né? O humano é... O que é o humano? O humano é aquele homem do Da Vinci, fituriano, branco, europeu, racional, olho azul, letrado, autônomo, empreendedor, né? É isso. O ser humano é só isso? Como é que ficam os índios? Como é que ficam as culturas não ocidentais? Como é que ficam as mulheres? Como ficam os gays? Como ficam os negros? Como ficam as pessoas que... cuja humanidade, né? É dado, assim, um carimbo, mas, na verdade, ela não... Ela não é para valer, né? Então, essa é uma questão, né? E a outra questão é a tecnologia. E aí, a ideia do ciborgue vim daí. Quer dizer, desde os anos 70... O conceito de ciborgue surgiu nos anos 50 por um cientista chamado Manfred Klein, que estava especulando se era possível mandar uma pessoa, um ser humano para Marte, sabendo que, pela conta da velocidade da luz, vai levar, mesmo que fosse na velocidade da luz, levaria anos, 30, 40 anos. Então, como eu vou manter um cara num pedaço de lata indo para Marte? E aí, ele, basicamente, desmontou esse cara em órgãos e usando, então, o conceito da cibernética, de que você pode ter um sistema complexo, né? Que se autorregula a partir da relação com o ambiente e do acionamento de laços de feedback, né? E daí que surgiu essa figura que a gente vê do Robocop no cinema. Todas essas coisas vêm lá da ideia do Klein. Mas nas ciências sociais, ou nas ciências humanas, a precursora disso é a bióloga historiadora feminista Dona Haraway, né? Ela colocou já nos anos 70 o seguinte, uma questão para as feministas, né? Essa separação entre humano e não humano, entre natureza e cultura, ela só serve para sujeitar mais o ser humano, né? E para a gente negar a relação constitutiva que a gente tem com a natureza e com as máquinas. Então, por exemplo, a mulher é um ciborgue no sentido de que ela é pensada como uma máquina reprodutora, a própria subjetividade dela depende, né? De controles, de ciclos e de não sei o quê. Ela começa a ser cientificada, medicalizada, né? E daí vire-se com isso na sociedade depois, né? E não é só ela, né? É todo mundo, né? E hoje isso está muito mais claro, por quê? Tem duas formas de constituir o ciborgue. Uma forma é pelo acoplamento, perdão, é pela virtualização do corpo. Então, é você entender esse ser como um sistema informacional. E é o exemplo que eu dei aí da mulher. O outro é pelo acoplamento do corpo biológico com o corpo cibernético, né? Outros corpos cibernéticos seriam corpos maquínicos, que é lá o ciborgue do Klein. E essas duas coisas caminham juntas. E a gente fica esperando isso acontecer lá na frente. Mas hoje, se eu perguntar para você, você consegue lembrar de alguma coisa, falar com alguém, dormir, ir no banheiro, esperar o ônibus sem ficar com a cara no seu celular? Você vai dizer que não. E da onde vem a necessidade atávica? Como é que a gente depende tanto dessa tecnologia? É porque nós, a tecnologia, viramos um sistema. Parte da nossa cognição está distribuída, está compartilhada com essa máquina. Mas não fica só na cognição, não fica só nas coisas práticas. Também entra para os afetos, para os desejos e a informação. Essas três semanas saiu um documentário no Netflix chamado O Dilema das Redes. Está todo mundo falando ruim, então. Essas são questões que a gente, na literatura, a gente já faz muito tempo. A questão dos estudos críticos de dados, a gente já trabalha. Mas, assim, agora as pessoas que participaram da criação dessas tecnologias falam que precisamos repensar isso. Por quê? Porque a gente percebe que o celular, as tecnologias, os programas, os algodinos, etc., eles hackeiam, no bom ou no mau sentido, eles hackeiam a nossa parte informacional. Aquela parte nossa que é antes do sentido cultural, linguístico, e ela é antes do sentimento atualizado. É a mesma coisa que faz, digamos, o açúcar, o cigarro. São coisas que nos tiram, digamos, o comando de nós mesmos e nos inserem numa cadeia de comando. Isso não precisa ser só negativo, né? Se você pensar como é que um piloto de avião voa, aquele tanto de reloginho que tem no avião, não é nem que o cara fique lendo tudo aquilo. É que aqueles reloginhos fazem trabalhos de memorizar, de medir, de informar que liberam neurônio para o cara olhar para frente e ver se não vem vindo passarinho. Então, você tem um trabalho clássico sobre isso, chamado assim, Como um Cockpit Lembra-se das Suas Velocidades. Então, o ciborgue é isso. Por um lado, esse acoplamento com as máquinas, que é mais ou menos produtivo, que pode te deixar mais na posição de quem está sendo controlado e esclavizado, mas que não te empodera, porque você passa a constituir um sujeito mais poderoso quando você está com o celular do que quando você não está. Por isso que preocupa você deixar a molecada usar celular e computador na escola a vida inteira e depois, na hora de fazer a redação do Enem, tira tudo dele. Ou coisas assim. E tem o outro lado, que é essa conversão do sujeito, do corpo em informação, em regime informacional. E isso é que o dilema das redes está colocando. Mas, enfim, qual que é a ideia? Vamos superar essa ideologia. que fala de um humano que não existe mais. Esse humano é esse sujeito do humanismo liberal. E vamos repensar o que é essa unidade básica do estudo das humanidades. E, a partir daí, engajar em outra forma de produzir conhecimento, outras formas de lutar politicamente pela dignidade humana para todo mundo, todo mundo, não só para certos humanos. e aí, outra epistemologia, outra ética, outro tudo, inclusive, outra educação. Então, isso é o pós-humanismo. E o que seria, então, a questão do... Já pulei aqui, um monte de coisa que eu ia explicar. Agora, precisa fazer uma distinção interessante entre o que é o pós-humanismo e o trans-humanismo. Dependendo do que você lê por aí, da bibliografia, quando você lê pós-humanismo, você está pensando essa coisa de desconstruir o humano do humanismo e voltar a ver que condição humana é essa que a gente está. Que condição que não é mais aquela lá dos iluministas, nem do Leonardo da Vinci. Esse é um pós-humanismo. E tem uma outra, que é o pós-tecnológico. Ele é imaginado como uma superação desse humano que a gente conhece num sentido hiper-humanista, ou seja, dele atingir todos os seus potenciais. Ele não vai mais morrer, ele não vai mais se esquecer, ele não vai mais sofrer. É muito parecido com o discurso das religiões. A diferença aí é que você não alcança isso pela graça, você alcança isso pela tecnologia. Então, essa é a vertente ali do Vale do Silício, da galera futurologa, do Kurzweil, como é que chama aquele da Tesla? Do Elon Musk. Essa galera que pretende se nós vamos acabar com todas as deficiências do corpo e tal, com as tecnologias. Por quê? Porque hoje a gente depende da sorte. Você pode nascer cego, você pode ter um câncer, pode acontecer uma série de coisas que você não controla. Inclusive, o tipo de ser humano que a gente é hoje levou não sei quantos bilhões de anos por tentativa e erro, porque a natureza é meio cega. Então, vamos assumir a gestão disso e vamos empreender esse novo humano. Esse é o transumanismo. Então, não é daí que eu falo, mas só que esse é o que está no imaginário cultural e esse é o que está no poder. Pensando assim, vamos pensar assim. Então, no que eu estou pensando? O que seria uma educação pós-humanista? E aqui, para a live, para falar com vocês, o que é a pandemia? Olhar o que está acontecendo na pandemia, pensar um sujeito, uma educação pós-humanista ajuda a entender alguma coisa ou não? Mais ou menos essa é a ideia. Eu só vejo que elas estão aqui. Então, vamos lá. Para eu pensar o que é uma educação pós-humanista, primeiro eu me coloquei a tarefa de tentar entender o que é uma educação humanista. E, na verdade, depois, do luminismo para cá, quando a gente fala em educação, a gente já... educação e humanismo é pau-pau, não tem muito o que pensar. Você tem pedagogias humanistas, etc. Mas, no fundo, o que é uma pedagogia humanista? É uma pedagogia que pensa... Eu vou pegar isso por freio, daqui a pouco eu vou falar. Mas a ideia é assim, é uma pedagogia que pensa que o papel da educação é humanizar. E que ela parte da ideia de que existe uma essência ou uma natureza humana que precisa ser desenvolvida pela educação. Isso é uma educação humana. Quando se olha historicamente, de onde veio essa ideia? Aparentemente, um dos nascedores históricos dessa ideia é Cícero, é Roma. Roma é o momento em que Roma começa a se constituir, como império, etc. E tem que conviver com o bárbaro. E tem que explicar para si mesmo, por um lado, como lidar com o bárbaro, por outro lado, como não descambar para a barbárie. Então, nessa época, a escrita, os letramentos, a literatura, as cartas, exercem um papel importante. As cartas, as missivas, etc., que podem funcionar porque tem as estradas romanas, então ocorrer uma coisa no tempo hábil, elas, digamos assim, elas vitalizam, elas mantêm funcionando essa ideia de que a humanidade é uma grande amizade entre os homens e que pode ser cultivada através da palavra. Então, esse é o lado das cartas. E daí você tem a filosofia, toda aquela herança filosófica grega que os romanos aproveitam, e a ideia de que você tem um cânone, você tem um conjunto de textos que definem o que é o que é o que é. Que definem como um humano se comporta, o que é digno, o que é ético, o que é virtuoso para o humano. E, através dessa leitura, você consegue, pelo menos, manter qual é essa ideia. Mas não é só isso. O ato de ler, o ato de ler, o ato de pegar um livro, sentar e ler, só ele já humaniza no sentido de ele acalma. Ele te põe a pensar, ele te põe a parar, a refletir, a silenciar, a dialogar com você mesmo, a ser um livro. E isso, não só com o fato das ideias, mas com o fato de ser um livro. O livro te exige, o livro te exige, sempre para ler. Não dá para ler o livro, como a gente está falando no WhatsApp, o livro te exige. Você tem esse aparato, digamos assim, literato, letrado, e você tem essa ideia, essas ideias aqui, ou seja, e você tem essa noção, que olha, se o bárbaro também é, eu vou falar homem, porque na literatura, ele é homem, se eu falo humano, vai dar confusão conceitual, mas quando eu falo homem, é homem ou mulher. Mas se você tem o bárbaro, ou a bárbara, e o humano, e o humano, e o humano, e o humano são, lá por aí de foto, eles são, praticamente, no índice do gênero animal, no índice do animal, só que eles têm uma distinção. Então, como que eu mantenho, de fato, ele distinto do comportamento artificial? E o comportamento artificial é o comportamento do bárbaro. E, entre outras coisas, o bárbaro é bárbaro, porque ele não tem texto, não tem plano, não tem literatura, não tem tudo. O que eu vou manter? A tendência do ser humano é para ver a sua indicação. Eu tenho uma ideia de fazer para muitos e com essa ideia de hominização, humanização, ou seja, transformar o homo sapiens no homem humano, digamos assim, isso é que é o humanitas dos gregos, dos romanos. Então, esse processo de humanização, como que ele se dá? Da mesma forma que o homem tem dentro dele a bestialidade e a possibilidade de ser domesticado, humanizado, no sentido de ser domesticado, não é domesticado no sentido de ser explorado, mas no sentido de habitar um espaço civilizado de amizade, etc, etc e tal, você tem as mídias que ajudam nisso. Então, você tem o letramento que ajuda a domesticar e você tem o circo, você tem lá o teatro, você tem lá a arena humana, da crueldade, etc, etc, que é o que bestializa ou o que convoca o lado bestial. Então, a ideia de que o ser humano tem uma essência, mas ele está sujeito a influências, ele tem uma natureza, mas ele está sujeito a influências. Se eu influencio com o cânone literário, com a escrita, etc, ele domestica, civiliza. Se eu largo ele lá no teatro, ele vai bestializar. Então, é um trabalho constante de manter o ser humano se humanizando e para nós, modernamente, a tarefa disso a gente diz que é da escola. A tarefa é de todo mundo, mas a gente terceirizou para a escola. A rede social é outra coisa, mas na escola tem que ser assim. Bom, o que acontece? Essa ideia, então, quando você pensa o que é uma pedagogia humanizadora, humanista, eu fui no Freire, e o Freire tem um trabalho que ele fez com o Eric Fromm, a obra toda do Freire vai falar disso. E o que é legal, o Freire, quando ele define isso, ele tem uma pegada essencialista, existencialista, que vai pressupor essencialismo. É uma pegada parecida com a do Heidegger. Do Heidegger, essa ideia da essência do humano é o seguinte, se você pensa o humano como um animal diferente, você não está pensando o ser, você está pensando o ente, você está pensando em uma entidade. O ser está por trás disso, e não é só, ele não é humano só porque ele é diferente, ele é humano porque ele percebe que é diferente, e essa percepção dessa diferença vem pelo trabalho do ser, do desvendar, e conforme ele vai, ele tem lá o Dasein, ou seja, esse homem jogado no mundo e posto a desvendar quem ele é, é que se completam. E aí o Freire vai dizer isso, o trabalho, ele chama isso de vocação ontológica, a escola pega o ser humano que tem potencialidade, mas que não está pronto, que nunca vai estar pronto, e a escola dá o suporte para que essa pessoa, esse humano, vá se humanizando, no sentido de vá se tornando o ser e não só o ente. E isso para ele, daí você tem a dialética marxista, etc, tem a ver com a coisa das consciências, da publicidade, tal que a gente conhece no Freire, mas não é isso que eu queria trazer aqui, né? O que eu queria trazer aqui é que, então, ser humano, para o Freire, é um processo contínuo de emancipação, de libertação pelo encontro de consciências, um humano ensinando o outro humano e aprendendo, então, não é que um humano ensina o outro, eles aprendem juntos, né? E eles aprendem, se eles estão aprendendo, o que acontece? Acontece que eles vão, digamos, completando o seu potencial de realmente ser humano. Essa é a ideia. Então, se você pega e compara, então, o que é esse diálogo humano com o que a literatura de educação pós-humanista fala, é muito interessante. É muito interessante. O que o Freire está chamando aí de uma educação humanizadora, nas discussões de pedagogia pós-humanista, é traduzido como pedagogia socialmente justa. Então, essa idealização, essa questão de que tem uma essência, etc e tal, ela não rola mais no pós-humanismo. Cadê essa essência? Está tudo lá, cara, é DNA, sabe? A gente é a mesma coisa que bactéria, etc, só muda um pouco as probabilidades matemáticas que acontecem. Você pode entrar lá e fazer um remix no DNA dos caras se você souber mexer com a termodinâmica da célula, sabe? Não é essa a questão. Agora, a questão é pensar o humano para todo mundo. Gênero, raça, etc e tal, inclusive pensar a questão da decolonialidade. O que é esse humano colonizado e o humano colonizador? Dá para chamar de humano? A gente sabe que o conceito de raça, na verdade, é uma forma de justificar a exploração econômica estabelecendo graus de humanidade. A gente sabe isso. Então, é uma pedagogia socialmente justa que não precisa se remeter a uma natureza, a essência humana, nem pensar que o humano é bom, é ruim, etc e tal. É simplesmente ser justo. E para fazer isso, você também precisa achatar a ontologia. Então, não é só todos os humanos são dignos e a pedagogia tem que ser justa. Os humanos também não são mais humanos ou não são mais dignos de eticamente, etc, do que os bichos, as máquinas, o planeta, etc e tal. A gente tem que se olhar horizontalmente com os outros seres. Por quê? Porque a catástrofe ambiental, por exemplo, vem dessa ideia de que eu domino. Eu domino, eu gerencio, eu faço um estoque, eu começo a falar quanto eu posso queimar, quanto eu não posso queimar, quanto eu preservei, e quando vai ver um lixo. Quer dizer, o planeta virou um lixo e a gente está vivendo a era do antropoceno. As geossciências já reconhecem que nós constituímos, quer dizer, nós inauguramos uma nova era geológica. A saúde da Terra, o funcionamento da Terra está transformado por causa da nossa atividade. Então, nós e a Terra estamos compartilhando agência, subjetividade, e historicidade. Então, isso tem que ser levado para a educação. Ah, como? Bom, aí é que está. Como, né? Sei lá. Como é que eu trato os bichos? Pode entrar bicho nessa escola? Como é que é esse campo? Já é uma conversa. Eu vou formar um linguista aplicado, vou formar um cara das humanas. O que eu faço? Eu ensino o plano e eu integro o cara com pessoas das ciências e de outros lugares para pensar a questão do aquecimento global. Ou não? Se eu não estou falando de um homem, eu não estou falando de humanas. Então, se você está desmontando e está horizontalizando, não faz sentido. Então, por exemplo, a Tarno Barad vai falar de coisas infrativas. a ideia é muito difícil da teoria. A ideia da distração de coisas. O que eu quero dizer é você fazer uma educação baseada na leitura de um cânone pelo cânone da outra. Então, é ler a ciência pela antropologia, ler a física pela literatura, ler a literatura pela medicina. Então, você vê, não é conteúdo. Conteúdo vai ter que ter, vai ter que ir atrás. Mas, é uma educação que diz assim, estou te equipando de conteúdo para que a sua essência se torne uma essência médica, uma essência linguista, uma essência advogada, não cabe mais. Qual é o problema? Eu tenho um texto sobre isso na Revista Brasileira de Linguística Aplicada em 2016. O problema é que a gente, você pode até ter a boa vontade de conversar, mas a gente não se entende porque a gente não compartilha as ontologias. Os seres que existem em cada uma das disciplinas não existem para as outras. Eu não posso conversar com teólogos se ele começar a falar em anjo e eu já achar que não tem sentido uma conversa que anjo não existe, eu não vou conseguir conversar. Eu tenho que entender que no mundo dele existe um ser chamado anjo. Como ele é produzido? No meu mundo tem um ser chamado palavra. Como ele é produzido? Será que anjos podem ser produzidos como ou através de palavras? Será que palavras podem ser produzidas como ou através de qualidades angelicais? Então é por aí. Também é difícil de fazer, mas essa é a ideia. Em vez de você ter metas e conhecimentos previstos, você tem que pensar em rede, em devir. E isso eu acho que a pandemia, eu não sei, eu queria muito ter dados para saber isso, mas eu vejo que as pessoas estão muito preocupadas, especialmente na escola pública, que a escola não consegue fazer chegar no aluno a atividade, não sei o que que ele tem que fazer, o cara não tem acesso, não funciona, não sei o que, tal, 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 tal. Eu fico pensando, né? Será que não seria mais útil desde fazer toda essa forçação de narra, partir de algumas condições iniciais, estabelecer alguns pontos de apoio e ver o que vai sair de aprendizagem? e depois daí o ano que vem a gente vê o que vai cair no Enem que não saiu e vê como conserta? E eu aposto que saiu sim, eu aposto que saiu sim, que da mesma forma que tem professor, minha filha me contou uma história que eu achei engraçado, ela estava fazendo fisioterapia, mas ela disse assim, os professores estão dando dela, alguns estão dando prova online, mas não faz sentido, ela falou assim, faz, porque é com consulta, eu falei, mesmo assim não faz sentido, eu posso chamar o outro cara para fazer a fila, mas de vez em quando o professor fala, abre a câmera, você tem que abrir, gente, é uma forçação de barra porque eu preciso fazer o conteúdo, não sei o que lá, por outro lado, se eu abro, deixo um devir, etc, deixo todas as fontes e todos os tópicos, eu produzo o terra plana muitas vezes, sabe, eu produzo achismos e coisas que são muito nefastas, então, o desafio aí o que que é? É pensar essas pedagogias que elas são pedagogias, mas elas não são planos de metas, elas estão abertas e finalmente essa coisa eu já falei da relação ética com os outros bichos. Bom, e a tecnologia? Aí que é a minha parte do pós-humanismo que me interessa, o convívio, o uso tecnológico já era muito grande na pandemia ampliou demais, as empresas de internet, assim, quem vende imóvel para home office, né, máquina de fazer pão, não sei o que, internet, tá, se deu super bem, porque realmente a gente percebeu o quanto muita coisa, não precisava ir lá para fazer, agora não é porque não precisa que eu não vou, essa que é uma questão, eu não preciso ir aqui na Unicum, mas eu quero, a gente, o corpo, o corpo, outra coisa foi, eu quero questionar essa separação corpo-mente, né, você tem por um lado pensando mesmo na questão da informação, você não tem uma mente sem corpo, apesar de haver lá entre os transumanistas a ideia de você conseguir digitalizar a configuração neuronal e botar no outro substrato, no robô, na internet, e aquilo vira o seu ser sem corpo, tem filmes e filmes sobre isso, um deles é o que chama Singularidade, ou, você sabe, Singularidade, como é que o Tim, não, o cara que sempre faz filme do Tim Burton, do Piratas, Piratas do Caribe, Johnny Depp, Johnny Depp, chama Singularidade, então existe essa coisa, existe uma discussão se isso é possível, eu particularmente é ver que não, mas a questão, então, um jeito é esse, tudo é informação que eu não preciso do corpo, o outro jeito é você entender que a sua consciência precisa de corpo, não interessa o que você esteja pensando, você pode estar estudando a coisa mais técnica do mundo, você pode tentar decorar, mexer com memória, tem qualquer coisa, a todo momento, o seu psiquismo tem a ver com o monitoramento dos estados do corpo, e esse monitoramento dos estados do corpo produz afetos, e esses afetos afetam o que você está pensando, o que você está aprendendo, o que você está fazendo, agora, você tem maneiras também de inverter isso no corpo, então, outro dia, eu dei uma aula para os meus alunos sobre, entre outras coisas, dispositivos masturbatórios com realidade virtual e aparelhagem, tem um negócio que chama sexo, que é tipo um macacão de astronauta, isso é no Japão, há controvérsias, porque eu fui no site da empresa, eles disseram que era uma brincadeira, mas aí tem gente que disse que comprou, mas enfim, a ideia existe, é um macacão de astronauta que tem vários sensores e vários atuadores, está certo? Então, e uma das coisas que ele tem é que a barriga do macacão tem um seio de mulher de borracha, e daí você põe o óculos, vê um filme do mangá que você gosta, que você está transando com a heroína do mangá, você aperta a borracha e o negócio, então tem toda uma desmontagem do corpo para produzir virtualmente, na mente, uma outra realidade, daí sem falar na tal da realidade virtual, a realidade virtual só existe por causa do corpo, se você está imerso na realidade virtual e, nossa, aconteceu um foguete aqui, eu senti como se eu estivesse voando, você sentiu porque o corpo sentiu, então uma coisa que a pandemia, eu acho muito complicado, eu não tenho visto essa discussão, cara, você está tendo aula online, o que você está fazendo com o seu corpo fora ficar com a cara aqui anotando o que eu estou dizendo? não vi, não vi nenhum colega que pesquisa isso, diz assim, as escolas estão passando para os alunos, junto com a tarefa de descobrir o que é o ativo nominal, a diferença de complemento nominal, não sei o que, estão falando para eles, agora para de x em x minuto, respira, olha para o horizonte, vai no jardim ali, pega não sei o que, escreve uma redação sobre aquilo que você pegou na terra, e uma educação pós-humanista é isso, em tese não tem nem paredes, um campus pós-humanista não é tudo um enfiado em casa com realidade virtual, só na cabeça dos trans-humanistas, um campo pós-humanista é uma aldeia indígena com árvore e internet, você sempre faz ali, essa que é a ideia. Então, aí para fechar, tem um ensaio do Peter Slaughter, chamado Regras para o Parque Humano, que saiu no final dos anos 90, que foi antes da internet, mas a internet já se insinuando, e foi um escândalo na Alemanha, na Europa toda, porque ele resolveu retomar essa história do Cícero, e essa ideia de que o ser humano é um ser que se completa, digamos assim, ao estar no mundo é que ele vai desvendando o seu ser, e ele disse assim, gente, na verdade, então quem formava esse humano, o hominizado, esse humanitas, não era nenhuma natureza nem nada, era uma mídia, era escrita, era uma tecnologia, então na verdade, esse homem é produto de uma antropotécnica, e ele traz esse conceito de antropotécnica. E aí, no ensaio dele, ele falou assim, só que tem um problema, uma coisa era você domesticar com um cânone literário o livro na antiguidade. Outra coisa, você pegar uma pessoa que tem rádio, TV, televisão, cinema, hoje em dia tem internet, realidade virtual, sex suit, sex bottom, e você diz assim, não, eu vou te domesticar, não é mais isso, as pessoas querem exercer escolhas, as pessoas vão escolher, e quanto mais você impuser o cânone, mais você só vai dar material para que as pessoas escolham outros caminhos, e a gente está vendo isso acontecer na cara da gente. A ciência não foi capaz, por exemplo, de abrir uma discussão pública do que ela faz, de chegar às pessoas, não como eu vou te ensinar o que é ciência, vamos fazer ciência junto, aí chega um imbecil, fala que a Terra é quadrada, o outro fala que não sei o que, e as pessoas vão na onda, né, então, então tem isso, daí ele diz assim, então, não adianta mais vir com essa história de domesticar não, e aí ele vai no Nietzsche, e o Nietzsche tem aquela história que diz assim, olha, quem forma o homem, quem domestica o homem, a autoridade que nos humaniza não é Deus, não é isso, não é natureza, não é nada, a autoridade que humaniza o ser humano é o ser humano, e ele faz isso escolhendo quem ele quer ser, e não sendo cooptado ou escolhido pelos discursos, etc. Eu estou resumindo aqui em três linhas, assim que fala o Zaratu, aí o Zoterdick faz a seguinte reflexão, ele diz assim, olha, essa nova antropotécnica, todas essas medidas e todas as possibilidades de escolha que estão dadas, ela se estende, inclusive, ao corpo humano, inclusive, à genética humana, você tem a questão genética, ele diz assim, por que não imaginar que no futuro, em lugar de eu ficar controlando tendências com mídias externas, as pessoas já não vão escolher antes de nascer como é o humano que elas querem, e ele na verdade não defendeu isso, mas se você for a tendência ia acontecer isso, e a gente tem visto em alguma medida, tem casal aí que faz fertilização em vidro, essas paradas, e diz assim, mas dá para ter o olho azul? Ah, eu não quero ver, não, tem uma menina, me dá logo duas, né? A gente tem milhares de espécies já que não existem mais como a natureza as constituiu, são espécies que foram transgênicas, etc. E espécies que foram domesticadas não só nos seus hábitos, mas, digamos assim, nos seus ciclos biológicos e cibernéticos, por exemplo, as vacas, né? vida de gado, esse gado que a gente come e toma leite, uma vaca não sabe o que é não estar grávida ou ela está grávida ou ela está amamentando. Não tem uma terceira condição na vida de uma vaca hoje que não sejam essas duas, né? Então, isso está acontecendo e aí ele coloca sem fazer julgamento, ele fala, então é possível, né? Se eu tenho, se é uma antropotécnica e se eu uso certas mídias para escolher ou para fazer um ser humano se desvendar humano de uma determinada maneira, por que não mexer com isso? E isso bate no coração do transumanismo, né? É essa ideia de um pós-humano que superou o humano, que se escolheu, se gerenciou, se computou, se encheu de prótese e tal e não precisa de mais ninguém. Inclusive, pode pegar o foguete do Erwin Musk para Marte e toda essa Amazônia, né? É mais ou menos essa turma. É claro que na época lá tem uma polêmica desgraçada, especialmente com o Yugen Abelmas, né? Ele falou, não, isso vai ter nome, chama Eugenia. Os nazistas já tentaram, você é louco. Mas a questão é que, tem toda a briga deles, eu não vou entrar na briga deles, mas a questão é que o Abelmas tenta rebater isso voltando nessa ideia da essência, de que assim, o humano tem uma consciência de classe, digamos assim, não de classe social, mas de classe zoológica. E essa consciência de classe suscita uma ética naturalmente. Não me parece que assim. Da mesma forma que ele imaginou a esfera pública como esse lugar da comunicação racional, da racionalidade comunicativa em que a gente encontraria os problemas, a solução para os problemas políticos, pelo debate racional, é bonito, mas não foi, não é e não será. A gente vai ter que partir para outras estratégias. Então, a gente também não pode pensar isso. E no caso da educação, é a mesma coisa. A gente vai ter que pensar. Então, finalizando, não sei se eu... Finalizando, o que vai ser? Então, o que seria uma educação pós-humanista que não fosse é extra do vão ensinar o cara como se modificar, escolher tudo o que ele quer, ser um... Abdicar de tudo, da dignidade, da responsabilidade pela dignidade do outro, da responsabilidade com o planeta, de se desvendar estando no mundo e não estando com a cara enfiada no negócio de sexo virtual. Como que eu vou educar esse cara? Eu acho que o que passa a ser uma educação uma educação pós-humanista crítica, pensar numa educação pós-humanista crítica. E pensar numa educação pós-humanista crítica é, digamos assim, controlar esse tipo de bestialização que não é bestialização, mas é uma hiper-humanização. É uma exacerbação dessa empáfia, dessa arrogância que nos trouxe até aqui. Controlar isso como? Com algum tipo de influência. Qual? Não sei. e ao mesmo tempo desmontar essa ideia de que só porque eu sou humano eu tenho garantias ou só porque todo mundo é humano eu não preciso fazer nada que a ética entre nós está estabelecida e os bichos são bonitinhos, as árvores são bonitinhas, etc. Mas na hora eu continuo sendo superior ao outro. O que a gente tem visto na humania? Olha isso. Na pandemia. eu não tenho visto corpos e mentes integrados, eu não tenho visto as pessoas fazendo escolhas de mídias para desvendar ou para... Eu tenho visto um monte de gente captando clientes com novos sistemas. O melhor é o Zoom, o melhor é o outro, o melhor é o Google Classroom, o melhor é o WhatsApp, não sei o quê. e todo mundo correndo pelo amor de Deus para ver como é que se padroniza para fazer acontecer. Eu estou vendo um monte de gente fazendo live e tal, que é muito legal, mas ao mesmo tempo eu já estou vendo gente ensinando como você faz uma live certa para vender não sei o quê lá. Como montar um template na sua live para iluminar não sei o quê lá. Então é o mesmo sentido de canonizar estabelecer o cânone até da live vai ter cânone agora já tem, sei lá. E a última pergunta é assim, o pós-humano o sujeito pós-humano ele é distribuído nas suas agências nas suas competências nos seus afetos em tudo. E a pergunta é eu tenho ouvido as pessoas distribuídas ou espalhadas? Na minha realidade eu não estou vendo distribuição eu não estou vendo espalhamento. Agora, tem algo de produtivo aí. Eu acho que quando acabar ou quando melhorar porque acabar não se sabe. Mas quando a gente voltar tiver a possibilidade de voltar a fazer as coisas como a gente fazia antes a gente terá entendido que estar no mundo há mais jeitos de estar no mundo do que a gente conhecia. E talvez a gente comece a realocar a mídia o lugar a linguagem etc. E onde eu vou estar quando eu for usar isso onde eu uso isso para não ser o que lá. E no fim isso vai acabar te constituindo diferentemente como alguém que participa de uma comunidade humana etc. E não sei o que vai dar eticamente também. Eu não sei. Por exemplo, eu dou aula agora no novo sistema e eu fico pedindo para os meus alunos mostrarem a carinha. Uns põem bonequinhos outros têm vergonha outros fazem que nem eu estão fazendo outra coisa estão só ouvindo. Eu tenho essa coisa humanista mas assim fenomenológica de que a ética ela se estabelece quando você tem uma presença e um olho no olho no sentido de que o olhar de um no outro de um mamífero no outro ele chama você a ou atacar ou abraçar ou fazer alguma coisa mas não pode ser simplesmente um simulacro que olha para você e não acontece nada. E eu tenho muito medo de que essa presença metafísica para falar no tema do Miller que é um autor que eu gosto muito que essa potencialidade de presença metafísica ela acaba ir redundando em uma deterioração ainda maior do que era o ambiente ético que a gente tinha porque pelo menos antes você podia falar assim sai desses negócios de briga no whatsapp briga no grupo da família e vai tomar uma cerveja com seus amigos e agora e agora como é que faz se a gente não puder voltar a tomar cerveja com os amigos como é que vai ser então era isso aí minhas notas são essas onde vai dar isso se sair o capítulo eu conto para vocês avisa do capítulo peraí que eu vou anotar uma coisa aqui já vou perguntar de uma vez porque a Ana Cláudia a Ana Cláudia Almeida pergunta aqui para você mas como que a gente vai conseguir isso se o professor da rede insiste em ficar abraçado em práticas analógicas Ana Cláudia né é eu como a gente assim ó pensando lá o pós-humanismo tudo tem uma mesma constituição informacional seja analógico ou digital né e tudo pode ser algorítmico mesmo que não seja digital né se o professor insiste é por algum motivo ah será que tem um apego a essa ideologia do humanismo na escola ah isso todo mundo inclusive eu e a Ana e tudo que a gente foi formado assim e isso é um valor eu queria deixar muito claro isso assim a ideia é repensar o humano do humanismo a ideia não é dizer que o humano não é mais importante nem ser anti-humano né então agora eu não acho que a prática digital necessariamente é melhor que a analógica para resumir sabe eu acho se você pensar nessa questão dos circuitos de escolhas etc e tal por isso que eu estou falando da pandemia né assim os alunos com certeza um aluno que assistiu aula eu mesmo assim ó eu dei de uma aula ontem e dei a mesma aula hoje e eu tenho vergonha de falar para os alunos vai lá assistir a aula que eu que eu dei ontem porque eu tenho um negócio para fazer com a Ana e deixa para lá eu tenho vergonha eu ganho para isso né os alunos podem falar porra que saco porque que eu tenho aqui nessa aula se ele já deu eu não posso assistir um outro aluno eu acho que tudo isso vai ser muito renegociado agora eu acho que a escola e sobretudo a escola pública sobretudo e sobretudo para as comunidades mais carentes né o espaço também é uma mídia o corpo também é uma mídia então o encontro analógico sentir o cheiro do papel olhar a cara do outro falar de perto falar de onde sentir o malato é parte né digamos assim integrante né é da subjetividade de todo mundo e eu acho que isso está extremamente vinculado da nossa capacidade de aprender e eu acho que isso é necessário sobretudo quando você começa vamos pensar bem o que é o digital tem digital N coisas assiste lá o cinema da vida né será que é tão bom será que o Facebook na escola faz sentido mesmo Google for Education é sinônimo de educação melhor eu não acho agora eu acho que por outro lado o cara vai pra escola acorda 6 horas da manhã pega a mochila pega o ônibus senta lá o professor escrevendo na lousa tem pesquisa de doutorando meu que já estudou isso o cara pega o celular tira foto da lousa não faz nem sentido copiar mais e aí você vai ver com aquela professora é aquela chamada burn out não tem mais nada não aguenta mais já arrebentaram com ela porque ela carregou nas costas a responsabilidade de fazer acontecer aí essa coisa que está lá no Cícero e só sobra nas costas dela agora ainda assim eu acho que estando junto estando presente existe a possibilidade de ter encontros de ter afetos diferentes e de alguma coisa acontecer também não precisa estar no digital e você pode muito bem estar no digital uma coisa totalmente engessada careta que te cibernetiza e mais do que isso que tira de você a responsabilidade de escolher o que você quer aprender porque ele vai fazendo previsões em cima dos dados dos neta-dados dos seus dados e ele começa a te sugerir ele começa no percurso e na verdade aprender não é fazer o percurso de chegar mais rápido onde não sei o que da engenharia aprender é outra coisa você pode até chegar na engenharia mas eu sabe eu tenho um problema assim com filtro de conteúdo eu tenho problema social porque eu não estou no meu filtro por exemplo meu agrogador de notícia quando eu vejo que só tem notícia de direito eu estou só de esquerda eu vou lá e mudo filtro eu quero ver tudo eu quero saber o que está acontecendo é a mesma coisa é legal não vou lá na aula correto mas aqui no vídeo professora agora sentar ali e estar de corpo presente para fazer coisas que tem a ver com afetos que dependem de corpo presente tem que ser preservado e valorizado e muito eu acho a Ana Cláudia falou enquanto você estava falando ela comentou aqui que ela acha que a prática analógica dialoga menos com a agorizada eu tenho minhas dúvidas também a agorizada está pelo menos uma parte grande da agorizada está doida para voltar para a escola para voltar para ele digo assim voltar para o prédio voltar para o convívio não necessariamente para aulas chatas mas o lance social deles está bem complicado aí o Aurélio e essa coisa desculpa só falar assim essa coisa da garotada nem sempre você tem que ensinar o que você gosta o que conversa aprender o que você gosta você conversa agora as coisas não tem que ser o que eu gosto o que eu não gosto as coisas tem que ter sentido e nisso eu acho que os jovens falam assim não faz sentido estar copiando não faz sentido você está me perguntando para eu te dizer o que você pode perguntar para o Google ou eu também então quando não faz sentido não conversa com eles sim se não vira um fetiche da tecnologia uma coisa do fetiche aí você faz o analógico e o aceitado em digital a gente estuda isso nos anos 2000 você já escreveu isso ou também então vira isso vou te falar o que o Aurélio falou aqui Aurélio é meu orientando de doutorado professor também ele falou talvez não pudéssemos então insistir mais nos sete saberes necessários da educação do novo milênio ele pergunta já tem mais de 20 anos mas ainda não chegamos nem perto da ética planetária lá proposta e nem da tal da transdisciplinaridade nem do interdisciplinar que a gente tem muita dificuldade e aí você tem questões institucionais cortes mas olha o que aí tem um pouco a ver com o que está sendo chamado de as novas humanidades é uma coisa que eu estou estudando e que tem a ver também com essa discussão mas daí quando você está pensando em graduação com as graduações pesquisas a questão é menos dizer quais são os tópicos a questão mais é elencar problemas que engajem todo mundo e encontrar maneiras desse todo mundo conversar que não sejam excludentes e que não sejam hierárquicas que não sejam como que a gente chama aquilo tipo você conversa com o cara das exatas o cara acha que você só enrola e você acha que o cara é bitolado e não tem esses preconceitos claro isso é o santo grau conseguir fazer isso eu acho pela questão da urgência do problema das oncologias você tem que conhecer um pouco mais um mundo e o outro e falar assim ah então isso que você está pensando a gente faz isso com bicho faz com bactérias mas não faz com a gente como que você faz uma vaca reproduzir um touro fazer lá 70 milhões de espermatozoides você vende a 10 dólares cada espermatozoide como que você faz ah você pega ele por trás pega uma luva você faz você entende o que é tal coisa do ponto de vista do touro aí você faz isso para manipular por que você não faz isso para aprender e para ensinar digo entre nós pesquisadores é uma questão e a tecnologia pode ajudar muito nisso no sentido de que certas coisas eu não preciso aprender estatística no nível do cara do cara lá da geografia para a gente pensar uma questão se eu tiver um software que resolve o básico mas que também me leve a entender ele me explique como o software funciona e vice-versa o cara não precisa escrever a tese do lado de lá não precisa ser que nem a nossa 600 páginas os caras querem fazer 30 páginas mas assim a gente pode explicar para o cara que certas ideias você não constrói só com sujeito verbo objeto e equação certas que tem vozes que tem outras coisas nos textos se você perguntar se você falar para um cara do exato que tem vozes nos textos é a mesma coisa que perguntar para o teólogo se tem anjo que é a mesma coisa que perguntar para o biólogo se bicho fala entendeu então esse tipo de convivência de respeito ele é muito difícil o Bruno Latour tem tão exercícios isso aí quando ele escreveu aquele investigação sobre os modos da existência mas é um pouco abramas meio idealizado eu acho que se quer pensar uma educação pós-humanista é isso metas para o milênio muito importante mas a gente tem eu acho assim menos metas e mais qual é o problema que engaja todo mundo todo mundo vai morrer frito se não parar com esse negócio de aquecimento como que vamos fazer junto essa eu acho que é a questão a Gabriela pergunta ela é uma dúvida podemos dizer que a educação humanista é oposta a pós-humanista uma essencialista a outra materialista não não a gente pode dizer que a educação pós-humanista desmonta os pressupostos humanistas que nos levaram a focar buscar uma essência uma natureza onde a gente deveria ter buscado justiça social e que nos levava a achar que só por sermos humanos nós somos sujeitos o mundo é objeto nós somos racionais nós temos linguagem os bichos porque o mundo está mostrando que não é assim então ela não é quando você fala mais materialista no sentido de não é idealista eu concordo aí sim não é idealista isso tudo o Instagram o Instagram vai derrubar a gente aí a gente vai voltar tá pessoal não some não vai cair eu vou voltar e chamar o Marcelo de novo tá vou ficar ao vivo de novo Marcelo aí a gente tem uma última coisa e a gente encerra beleza Oi gente voltamos voltamos com o professor Marcelo Busato vou falar uma última coisa com ele a gente se despede então vou ver aqui a hora que ele entrar Olá a minha chará está aí e aí Novais tudo bem estou esperando o Marcelo voltar gente a Alice está colocando a Alice nossa maravilhosa estagiária também está aí a Marcília a Angela elas estão colocando aqui o link para quem quiser certificado tem que mandar um e-mail ali tem também nosso canal do YouTube do Aula Aberta que é um onde é um repositório onde a gente vai pôndo todas as lives do Aula Aberta elas acontecem aqui depois vão para lá a do Marcelo vai para lá daqui a pouco também é Novais vamos que vamos mesmo aí Marcelo chegou deixa eu chamar ele tá carregando gente ah Camila querida Camila Gonzaga Camila Gonzaga eu só me atualizo sobre a sua vida de vez em quando a gente põe um e-mail de novo quem que foi a Mariana pediu aqui Mariana o pessoal tá pondo o e-mail aí se você quiser certificado Eduardo Junqueira querido também já esteve aqui no Aula Aberta um tempo atrás não acabou não pergunta pra ele ele não tá eu não tô conseguindo ver ele carregar aqui eu é você já tá aí tô pra mim tá dando como se não aquela bolinha que fica pensando eu vou sair você me chama de novo chama Adriana obrigada Adriana Marcelo Lacerda colega também já esteve aqui no Aula Aberta vamos ver se agora vai você tá aí Marcelo tô não tá carregando não mas não tem problema eu quero te comentar um negócio é teve uma hora que você falou aí da nossa vontade de escolher né e eu lembrei um pouquinho do Canclini sabe não sei se o Canclini tem a ver com essa história mas o Canclini com aquela coisa dele das descoleções é o escolher o selecionar aí o Zotterdick ele 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 tá falando ele é via Nietzsche né e aí ele vai tá falando de seleção genética né escolher que humano eu quero ser eu suponho que você também pode escolher quer dizer a cultura também não precisa te aprisionar né você também pode escolher dentro da sua cultura o que é ou deixar de obedecer o cânone da sua cultura e intersecularizar né eu acho que isso é uma discussão mesmo já que tá posta agora o que eu acho interessante no Canclini é ele colocar que a internet ou as conexões e tal vão facultam isso né comentam isso possibilitam mas e não né não eu acho que até possibilitam mas também possibilitam o contrário né outra coisa é de você escolher menos ainda né eu por exemplo eu tenho uma bronca danada assim que eu tô na internet e tô assistindo tô lendo um negócio ele muda a língua pra português né eu não quero cara eu quero aprender outra língua me deixa então porque essa ideia isso é o fundamento da cibernética quer dizer a ideia da cibernética ela tá em cima da essa coisa da 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 probabilidade né o universo é probabilístico então assim eu tendo a achar que você vai querer sempre o mesmo que você já quis então não é só a novela da Globo que é assim o Google é assim e é isso que faz a bolha de certa forma né não tem o dever não tem a rede não tem o escapar não tem você selecionar eu seleciono por você o Harari o Yuval Harari né o cara do Sapiens ele tem uma entrevista eu até dei pra os meus alunos da graduação pra eles assistirem tá ali no YouTube também eu acho que chama Man God's Technology God's Man Technology ou Technology God's Man essas três coisas e ele fala várias coisas algumas eu acho meio chutadas outras ok mas uma das coisas que ele fala nós já estamos percebendo e vai ficar cada vez mais claro que o Google nos conhece mais do que a gente então e ele dá um exemplo assim olha o Google é capaz de saber que eu sou gay antes de eu conseguir por causa dos bloqueios culturais né e tal ou dos meus bloqueios paternais ou dos meus como é que fala Freudian sei lá é capaz dele me avisar cara eu fico esperto que você é gay ele diz assim então o que vai acontecer a partir do momento que tem alguém que me conhece melhor do que eu por que eu vou querer decidir o que é bom pra mim é burrice eu decidi se eu quero tomar cloroquina sem falar com o médico o médico ele sabe melhor perguntar pra ele então imagina o que é esse humano como é que fica esse ideário do humano autônomo que faz suas escolhas e se auto seleciona vai tudo pro saco então esse discurso do escape da tecnologia na verdade ele é um discurso ultra humanista os trans humanistas na verdade são ultra humanistas você vê na ficção científica isso você vê quando a máquina é protagonista etc a ideia é sempre que já tem um homenzinho dentro da máquina e a máquina vai trazê-lo pra fora não tem esse fantasma na máquina o que tem é que tanto o homem como máquinas como cibernéticos e pra cibernética não importam os seres importam os comportamentos então enquanto os comportamentos forem humanos é humano essa é uma grande questão pra uma educação humanista você levar pra escola não desse jeito tem um jeito de levar sim mas levar o digital acho que é legal levar o digital e levar essa questão junto olha que bonitinha a bonequinha tá falando com você essa bonequinha é de verdade ou é de mentira é de mentira e como que ela passa quando você tá brincando você acaba conversando como se fosse coisa de verdade por que que é isso e aí a linguagem não sei o que o que que ela fala o que que ela não fala eu acho que é isso muito mais do que carro não sei o que sabe representar uma mozinha ah porque faz mozinha aperta botão eles acham legal não acham não são bobos não eles acham que é meaningful isso é o que eles acham eles não porque eles podem escolher entendeu a garotada não é a garotada não precisa esperar a escola ensinar tudo o que existe pra depois dizer o que ele quer a qualquer momento ele pode aprender o que ele quiser desde que seja meaningful se não é meaningful você pode ele fala pô quando eu precisar o Google então não é mídia que a gente tem que levar pra escola é meme e esse que é o que ele falou é eu sei lá acho que estamos tão longe e você falou uma coisa uma hora aí eu fiquei pensando eu tô com a impressão Marcelo não sei se é muito pessimismo de que a hora que a gente puder voltar a fazer o que a gente fazia antes as coisas vão ficar muito parecidas na escola com o que era antes então talvez talvez ou talvez não quer dizer ou talvez se ficarem parecidas ou a escola implode ou ela muda na porrada não sei é alguma coisa eu queria que fosse outra que a gente tivesse eu fico pensando assim eu queria que essa tivesse sido infelizmente uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente mas eu acho que a gente antes de mudar as coisas a gente precisa sentir as coisas a gente agora tá começando a pensar em aquecimento global porque tá vendo que ainda fogo mas tá aí há 30 anos então eu acho assim o próprio professor se toca de que ele fala assim pô eu vou repetir sete aulas a mesma coisa na lousa se eu tivesse gravado era uma vez só e eu podia fazer em vez de uma aula de 50 minutos eu faço uma de 20 de vídeo e uns dos outros para ouvir um pouco os moleques então muita consciência agora aí você vai esbarrar na infraestrutura no currículo no ENEM no conselho do seu pedido de educação na estrutura foi nisso que eu pensei eu pensei exatamente na infraestrutura naquela sala de aula árida todo mundo de um de costas para o outro num lugar que não tem nem janela numa caretice danada que você tem que estar plantado lá né então mas então eu acho que assim tecnologia só que não muda nada mas a experiência com essas mediações não muda a maneira que você vê as outras mediações e a partir daí alguma coisa pode ser pensada né e aí você tem que lutar você quer mudar qualquer coisa você tem que lutar né tem um monte de empresa já anunciando assim não teremos mais escritório olha aí velho o cara está na casa dele está pagando a internet está pagando a água está pagando a eletricidade está trabalhando junto com a escola do filho não sei o que vai acabar a tarefa meia noite e vai ficar por isso mesmo então não é assim né você tem que renegociar as coisas perca a confiança isso na escola né se renegocie né e também que o digamos o professor podia ser mais assim ter mais condições de formação de suporte de tudo para também ele fazer uma coisa mais escolhida né então um pouco mais autonomia para escolher o que vai ser digital o que não vai se vai ter tantos minutos não vai ser tantos minutos etc e tal isso precisa ser repensado o perigo é virar Uber o perigo da gente fazer essas coisas é o que eu estou falando é virar Uber vai para cá então você paga tudo agora e está tudo bem isso tem que ter uma conversa tem que ter uma e tem que ver uma pedagogia que encaixe nisso né uma pedagogia condizente com isso daí uma coisa baseada em projeto baseada em problema baseada nessas pedagogias distrativas né nunca dar uma disciplina que é um professor só uma vez por semana de português de biologia não dar aula junto sobre uma coisa que precisa das duas para entender é tudo muito sonhado mas enfim a pandemia está deixando claro que vai ter que ser assim vai ser agora vai se implantar não vai se implantar como vai ser aí a gente é a luta essa é a questão da luta tomara os ricos vão lá vão para a Europa vão para essas escolas de 12 pau por mês está tudo bem mas o povo não o povo tem que lutar por isso tem que lutar por isso inclusive por isso Marcelo quero te agradecer muito muito mesmo esse papo aqui a sua disponibilidade para conversar o pessoal ficou doido aqui com o pós o pós-humano gente tem que estudar tem que ler tem que olhar o que é o ciborgue procurar os textos do Marcelo nesse livro aqui eu tenho um eu acho que o pessoal não está te vendo eu acho que nós estamos te ouvindo mas fala o nome eu tenho um livro meu de 2015 meu com os alunos chamado Cultura Digital e Linguística Aplicada tem um capítulo lá em que tem essa ideia da informação a linguagem e o afeto e como que isso seja uma nova ética na nossa relação com as tecnologias e tal tudo em cima da história de um cara que foi assaltado e teve que se haver com cartão de crédito BO e tem um outro livro que eu editei com o Rodrigo Lima Lopes meu colega que chama General Reloading e aí tem um capítulo ali que eu escrevi sobre esses textos que são textos que comunicam informação que não tem corpo mas que trazem essas entidades para o mundo por exemplo esses gráficos de covid que você fica vendo a média móvel o cara não fica com máscara porque ele não acredita com o vídeo o cara nunca vai ver o vírus porque o vírus é menor que a célula então o jeito do vírus existir no mundo é o gráfico mas essas pessoas não sabem ler gráfico tem um capítulo tem um capítulo sobre isso também e tem lá no tem o blog do Litipos pô não falei isso não o blog do meu grupo de pesquisa tem posts tem coisas legais lá www.iel iel iel.unicamp.br barra Litipos l-i-t-p-o-s Litipos é linguagem tecnologias e pós-humanismo o nome do grupo de pesquisa aí tem várias então pode escrever para mim também o pessoal está puno aqui o pessoal está colocando os endereços todos tudo que você está falando está aparecendo aqui ah que bom deve ter alunos meus assistindo ah tem com certeza alguns aqui já falaram professor Marcelo não sei o que aqui ó acabou de pôr aqui Litipos Márcio Ribas é meu aluno lá do Mato Meus do Sul isso ele já pôs vários endereços aqui gente é só clicar aí demais obrigada viu Marcelo eu que agradeço tomara que a gente consiga se encontrar algum dia uma oportunidade legal para essas discussões repetir aquele quando acabar a pandemia repetir aquela live no aeroporto que nós fizemos 10 anos atrás lá que a gente almoçou ali ali começamos dali saiu o dossiê de revista várias coisas que a gente fez exatamente fizemos umas coisas juntos legais né então muito obrigada viu valeu beijão para você até a próxima fiquem em paz tchau gente bom fim de semana para todo mundo tchau 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 tchau